Aí eu me formei em administração de empresas, mas não me fazia feliz. Eu dei um basta e fui para a arte. E eu encontrei o vidro. Quando eu comecei a criar joias, eu fazia pequenos desenhos extremamente técnicos, mas eu não tinha a liberdade de me expressar. Eu pintava desenhos de outras pessoas. Isso eu nunca considerei que fosse meu. Eu sempre achei que eu precisava ter o meu traço. Tudo que ela passou, eu segui a passo a passo. E essa mudança foi assim, extrema. Eu comecei a ver que, olha, ali tem uma quina e eu posso desenhar assim, assada. A cada passo, eu ia sentindo a evolução. E de repente, de um dia, eu criei um estilo meu, um formato meu. E não é uma metodologia imposta. Sim, tem meios para acessar. Só que aonde você vai chegar só depende de você. Literalmente, uma realização que eu não teria tido, provavelmente, sem todas essas técnicas. Que tudo que eu já tinha tentado, me afastava e não me aproximava do desenho. O principal foi autoestima, por incrível que pareça. É como se eu, literalmente, fosse assim, dona de algo hoje. Eu posso dizer assim, é meu, eu posso. Mesmo já sendo designer de joias, sete anos que eu já trabalho. Mas eu posso dizer, hoje eu me considero artista porque eu desenho. O que faço é meu. A minha trajetória é das joias que eu pretendo fazer, das peças para casa, são todas pensando no formato de desenho que hoje eu consegui. A partir do curso. É como se tivesse aberto as possibilidades, mil possibilidades, a partir deste curso, deste autoconhecimento e do desenho. Eu estou conseguindo, sim, colocar, literalmente, a essência da minha alma no trabalho.